Erro número 1. Eles estão mal informados. É frequente que o outro lado esteja agindo com base em informações erradas. Quando as pessoas têm informações erradas, fazem escolhas erradas. Há um ótimo termo da indústria de computadores para isso. GIGO. Sigla inglesa para GERBAGE IN, GERBAGE OUT. Lixo entra, lixo sai. Como exemplo, Malhotra relata o litígio entre um aluno seu e um ex-funcionário que alegava que a empresa lhe devia 130 mil dólares em comissões por trabalhos anteriores à sua demissão. O cara estava ameaçando processá-lo. Confuso, o executivo procurou os contadores da companhia. Ali, ele descobriu o problema. As contas estavam uma bagunça quando o funcionário foi demitido, mas agora estavam em ordem. Com tudo esclarecido, os contadores asseguraram ao executivo que, na verdade, o funcionário é que devia 25 mil dólares à empresa. Querendo evitar um processo, o executivo chamou o funcionário, explicou a situação e fez uma oferta. Se ele desistisse da ação, poderia ficar com os 25 mil dólares. Para sua surpresa, o ex-funcionário disse que iria adiante com o processo de qualquer maneira. Agiu de maneira irracional. Louca. Mahotra disse a seu aluno que o problema não era loucura, mas sim falta de informação e confiança. Então, o executivo pediu a uma firma de contabilidade de fora que fizesse uma auditoria dos números e enviasse os resultados ao funcionário beligerante. O resultado? O funcionário desistiu do processo. O ponto aqui é o seguinte. Pessoas que operam com informações incompletas parecem loucas aos olhos daquelas que têm dados diferentes. Seu trabalho, quando encontrar alguém assim em uma negociação, é descobrir o que elas não sabem e fornecer essas informações. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL